Seu Márcia, antes de começar, a gente aqui no nosso bate-papo, inclusive hoje, meu amor, é até a direção da TV, a gente todo mundo se consultando aqui no estúdio com a Márcia. E o Franklin ainda me lembrou de um troço, que eles já estão todos me avisando que eu vou me lascar, mas você que tá aí não se anime não, porque você também vai. Vamos todos nós, que diz que é hoje, que é o Mertúrio Retrógrado. E eu sou Mercúrio, né? Ou seja, nós vamos andar pra trás rapidinho. Pois é, começou dia 31 de outubro e vai até o dia 20 de novembro. Ai! E o que é Mercúrio Retrógrado? Normalmente, é o problema de comunicação, vocês viram que caiu a luz, computador, vocês vão perder, vão chegar atrasados nos lugares, vão perder tudo, faz aquele backup pra não perder as coisas, trânsito parado, projetos adiados, negócios feitos sem análise, critério, ó, ruim. É um período que devemos estimular o nosso intelecto e olhar bem o que a gente fala, porque você fala A, a pessoa vai entender B. E agora eu vou dizer pra vocês, Mercúrio Retrógrado, ele tá andando pra trás. Ele é o cara da comunicação, você imagina o cara andando pra trás. Tudo que é comunicação vai falhar, tá? Tudo que for comunicação falha nesse período e vai até 20 de novembro. Aries, Mercúrio Retrógrado, o que que vai fazer pro ariano? A agressividade ariana vem à tona e pode gerar muitas discussões. Cuidado, ariano! Taurino, deve pensar antes de falar, pra não ser mal interpretado. Cuidado, Taurino! Ixi! Gêmeos Lígia, é um dos signos mais afetados. Se prepara, hein, filha? Pelo amor de Deus. Pois, seu regente é seu regente e deve passar por diversos problemas com atrasos. Tudo vai atrasar. E ela que é super pontual, pra isso acontecer... Tem que sair antes. Realmente tem que ir... É, só se quebrar o carro, vem a pé. Não vem. Colo no motorino, no motoboy. Liga pro motoboy. Vou linda. Fácil. Já peguei motoboy pra ir pro aeroporto com a mala pegurada. Então, me conta, o jeito nosso, por exemplo, vamos aproveitar. Desculpa quem é de outro signo, mas né, eu sou geminiana. Os geminianos que sentirem isso. O que a gente pode fazer a nosso favor é tentar. Se você sair meia hora antes, sair uma hora e meia. Uma hora. Não tem jeito, vai atrasar tudo. Vai atrasar tudo. Cuidado, eu por exemplo, Toro, cuidado com o que eu falo, pras pessoas entenderem errado. É a comunicação. Vocês não viram aqui? Nossa, estamos lascados. É muito, até dia 20. É muito ruim, tá? Câncer. Irão remover, remoer demais os assuntos e vão atrasar demais seus compromissos. Inclusive isso aqui, viu, dona... Dona Jacira. Leão. Mesmo com todos os conflitos ao seu redor, eles lutarão para resolver a sua independência. Leão, menos mal. Virgem. A tensão é maior, porque virgem também é regido por mercúrio. Imprevistos domésticos. É quebrar tudo quanto é aparelho doméstico. Poderão ocorrer nesse período. Muita coisa, aparelho doméstico da casa do pessoal de virgem vai queimar, quebrar. Que chato, né? Leão, você fez? Eu fiz. Fez, então tranquilo. Vamos passar aqui. Daqui a pouco você continua a outra metade? Continuo. Você se prepara, hein, Frank? Tá achando que vai só para o meu lado esse atrasinho? Você vai ver. Confesso que eu tô com medo, viu? Eu também. Mas tem jeito não, porque o meu... O mercúrio é o do gêmeos também. Por isso eu vou ficar bem esperta. Tirando na hora de trabalhar, eu vou calar minha boquinha. Vem comigo, vocês me protejam. Tem aí, o mercúrio retrógrado. Eu chamei o pessoal para falar, me chamaram de louca. O médico, ele e todo mundo. Pois é, fecharam o homem, foi para casa, uma baita infecção. Tinha um... Esqueceram alguma coisa. Esqueceram, né? Então você que vai fazer cirurgia, esqueceram um trem lá dentro. Se pudesse, não foi uma coisa de extremo urgente? Se pudesse, você pode. Agora, se é de extremo urgente, um salmo 90, um banhinho de alecrim, de alguma erva carqueja, qualquer coisa assim. Porque realmente as cirurgias poderão não darem muito certo. Libra, as relações afetivas estarão a toda prova. E vai balançar, sim, a tua estrutura com a tua mulher. Ou teu marido. Ih, vai sobrar para a gente aqui no programa. O Bruno já está acabado, agora, Cris, a casa. Todo esse programa é de Libra, tá, gente? Se vai azeitar em casa, vai sobrar para a gente. A gente vai melhorar tudo para ele aqui. Escorpião, meu Deus, lá vem. As explosões de humor serão rotina na tua vida nesse período. Cuidado. Cuidado para não magoar ninguém. Explosões de humor. Para de ser desequilibrado, menino. Eu estou, sou supo, estou até sem trato. Não vai acreditar. Sagitário, marido da Lígia, deverá conter a ansiedade, pois o tempo não estará em suas mãos e a sua correria será imensa com atrasos, atrasos, atrasos. Capricórnio, a fase vai ser complicada. Seu sistema nervoso será posto à prova com inúmeros imprevistos e atrasos. Justo, Capricórnio. Aquário, saberá ter jogo de cintura para lidar com os efeitos desse movimento, mas deve tomar cuidado com tudo que estiver ligado à mídia social. Sabe assim, se perder o negócio da mídia? Peixes, estará absorvendo todas as energias negativas do ambiente, para variar. Eu já dei um abraço nela hoje. E portanto, coitadinha. Ela me contou, ela falou, Lígia, a Márcia falou que eu vou sugar tudo. De ruim. Eu falei, me abraça, amiga. Era a Camila essa? Nunca vou abraçar ela o dia inteiro. Acabando o programa, vou subir aí no Twitter. Vamos dormir em casa, Camila. Deve se cuidar melhor espiritualmente, orando Salmo 90, Salmo 40. Tá bom, Cristiano? Tchau, tchau, tchau.